Se tem um bem, turma, que é realmente precioso e essencial na nossa vida é a água. Agora eu vou te mostrar uma iniciativa de uma indústria de bebidas daqui da região, uma iniciativa incrível que eu vi de perto e posso te garantir isso. A primeira água em caixinha do Brasil, em embalagem reciclável, é envasada na cidade de Potirendaba. Pura, cristalina, responsável pela maior parte dos processos do nosso organismo. Um bem precioso e necessário. Quando o assunto é água, é inevitável falar sobre meio ambiente. Com o objetivo de preservar a natureza, esta indústria de Potirendaba inovou e lançou no mercado a primeira água de caixinha do Brasil. O produto foi totalmente desenvolvido em Potirendaba pela Poti Companhia de Bebidas e contou com parceria da Tetra Pak, que produz embalagens para caixinhas de leite e suco. Todos os dias nós estamos em busca de fazer com que a gente faça produtos que atendam os anseios do nosso consumidor. Nós temos um grupo de inovação que está 25 horas por dia tentando entender o que o consumidor está buscando. A fonte de onde a água é retirada tem um pH diferenciado de 9,38, ou seja, alcalina, o que eleva a qualidade do produto, mas aumenta o desafio de manter a integridade da água que é envasada 100% natural. Nosso trabalho foi entender a tecnologia do equipamento, da máquina de envase asséptico e traduzir isso para o envase de água mineral, porque, como vocês sabem, a nossa Água 9 é a primeira água embalada em caixinha no Brasil. Então não se tinha um conhecimento técnico deste produto embalado em caixinha. Inovação e pioneirismo. Em pouco tempo de lançamento, o produto já tem pedidos, inclusive, para outros estados. Estamos vendendo no estado de Santa Catarina, como eu disse, estamos vendendo no Paraná, vendendo no estado de São Paulo e queremos atingir o Brasil todo. Esse é o nosso objetivo. A sustentabilidade é o grande diferencial da água na caixinha, já que a embalagem tem seis camadas de proteção produzida com materiais renováveis e pode ser reciclada. Quando nós fomos escolher a embalagem que fosse segura, que fosse sustentável, a caixinha foi a nossa primeira escolha. Principalmente por quê? Porque ela realmente tem essa questão de ser 100% reciclável, usar fontes renováveis, fontes responsáveis, né? E você pode traduzir isso em ações, ações para o seu consumidor. Em outros países, o produto conquistou o consumidor. E aqui no Brasil, tem tudo para agradar quem deseja aliar saúde e meio ambiente. Tem água mais gostosa do que água? Gente, não tem. Água realmente é diferenciada, água pura e cristalina. E a gente às vezes fica com aquela impressão, nossa, a embalagem é diferente, não estou vendo água. Eu tomei, gente, é, obviamente, água, né? É bem pura, muito gostosa mesmo. Ela é levinha por conta desse pH diferenciado. Realmente me surpreendi. Confesso que não conhecia. Quando olhei, fiquei muito surpreso e curioso para ver como era a embalagem com a tampa de rosquinha ali. É muito legal. Essa empresa parceira da Poti é a Tetra Pak, né? Elas criaram, inclusive, a Rota da Reciclagem, que são pontos espalhados pelo Brasil para dar a destinação correta a qualquer material reciclável. É só acessar rotadareciclagem.com.br, encontrar o local mais perto e contribuir ainda mais com o meio ambiente. Todos nós temos aí parcela de responsabilidade em tudo isso, por isso que eu gosto de compartilhar boas histórias aí, boas iniciativas com você, meu amigo e minha amiga, que estão em casa acompanhando o nosso SBT Interior.